As vezes parece que chegamos ao limite Parece que ninguém nos vê, por mais que a gente alguma coisa faça Parece que ninguém nos ouve, por mais que a gente grite Mas acredito, é só uma fase, é talent Sonda um selmo, tudo tá difícil Eu vivo de uma montanha rusa, pensar da vertige Embradas e cambas, debocham de ti por seres virgens Calma, miúda, isso é só uma fase Lá mais pra frente, ver a esquiva lá o seu fresco atrás Estás desempregado, nigga, é só uma fase Destino, deu destino, são baús sem chaves Tudo que tu conquistaste, alguém já tem tão alto gato Estou na correria, atrás da medalha Sem dar descanso pro corpo, tipo um gajo malha Porque era massa, que não é fabricada na Itália Propa minha negra rara, acorti em Guadalha rara Ei, não ligas se estás roto, é só uma fase De Itália sem brau tu vais encontrar outro, é só uma fase Ei, se tu estás sem amizade, é só uma fase Te encontro e tu vais encontrar amigos de verdade Ei, as vezes estás a cantar, bué Isso é só uma fase Já invejosos não invejem porque é só uma fase É só uma fase Isso é só uma fase Teus cambas estão a preparar-te para ir pro clave Mas tu não vais, vais dormir cedo, caso faculdade Não liga pro teu sofrimento, isso é só uma fase Trabalho e estudo, aleviam mais do que massagem Quem não te liga amanhã vai enviar-te mensagens Isso é só uma fase 14 anos disse-me a meu disso, é só uma fase Não és elenco de luxo, então não oiçam sacanagem Não liga as muitas damas, damas, isso é só uma fase A quarentona não é próprio, mas também taxa de classe É só uma fase Take it easy, isso é só uma fase Em vídeo eu clico com damas chique, real exitamos quase Mas isso não importa, o que importa é o som ficar por mais que eu passe Meu passe é que era em Erwin, queres fazer frente ao meu passe? Se a nova escola bate, é só uma fase Metade da nova escola batendo, é só uma fase Muitos doutes escutam com inveja que a Nusco faz A verdade é que muitos cotas deixam a bué ficarem atrás Yeah, viadas no camarim, é só uma fase Esse tipo de cena e sem nada engrandece a arte Eles são pobre e o sucesso deles, é só uma fase Você é melhor que eu, eu como 3x3 da 7 Vestes ao meu título, mas a verdade é que é um receito Como é meu mano, este é o álbum, não é só uma mixtape Todos os que ouviram disseram, é a media tape Mas é só uma fase Thanks pelos elogios, a luta continua Não adianta desprezo, o corpo é demais, é a alma nu Yeah, além do oi, recosave bem, é só uma fase Um gajo no estúdio a gravar energia, foi, é só uma fase Ainda por cima não tem gerador, man Vamos acabar outro dia, mas é só uma fase É só uma fase Yeah, disse que é só uma fase Bad Speed disse que é só uma fase Mô Nigga Lufo que ainda diz que é só uma fase Valdemar do Karsky diz que é só uma fase Tell me one, day, bioquímico Simposo, 2017 Atação do Karsky diz que é só uma fase Diz que é só uma fase Diz que é só uma fase Gostos do Karsky diz que é só uma fase Obrigado.